Vamos receber, para receber, o senhor, doutor... Doutor, senhoras e senhores. Alô, meu irmão, senhoras e senhores. Alô, meu irmão, senhoras e senhores. Você é negra demais, por você sou capaz de roubar até a lua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é criança esperta, que na hora certa sabe ser mulher. Você é cabeça esperta, a musa bebê entra de qualquer poeta a guerra. Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme e chantilly. Sorvete especial de sobremesa, você é a coisa mais gostosa que eu já conheci. Você é negra demais, por você sou capaz de roubar até a lua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é linda de olhar e ao te ver passar, eu só queria sempre estar na tua. Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme e chantilly. Sorvete especial de sobremesa, você é a coisa mais gostosa que eu já conheci. Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme e chantilly.